Amigo Temporão, nós fomos ministros juntos, você da saúde, eu de meio ambiente do presidente Lula e também tivemos outras parcerias, você também na Fiocruz, conseguimos avançar na linha da saúde do trabalhador. Exatamente, não sei se você lembra, eu assinei uma portaria proibindo que em obras financiadas pelo Ministério da Saúde pudesse ser usado o amianto, graças a tua iniciativa. É verdade, a gente fez a mesma coisa no Ministério. E a Fiocruz, onde eu trabalhei toda a minha vida profissional, é fundamental. O Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador, que também trata de meio ambiente, faz estudos epidemiológicos, pesquisa, análise, dando sustentação técnico-científica pro trabalho do legislador e você ter sido um cara brilhante nessa área. Inclusive, Temporão, graças ao trabalho da Fiocruz, nós conseguimos fazer leis e fazer que elas fossem cumpridas, tirando chumbo da gasolina, o jato de areia-silicose dos estaleiros, o mercúrio das indústrias químicas. Foi uma grande vitória. E agora nós temos que olhar para um novo desafio, que é o contexto do trabalhador na cidade, na urbe, a questão urbana. Como é que a questão urbana, no transporte, na insegurança, na falta de lazer, impacta a saúde do trabalhador e de sua família? É uma visão mais ampliada. Mais ampliada. Inclusive, muitas vezes, as pessoas reacionárias falam que você tem que escolher entre o emprego e a saúde. A gente acha que você deve ter direito a um emprego saudável. Com saúde. Com saúde. Ambiente e saúde. Com a saúde. Com a saúde. Com a saúde. Com a saúde.